Céu Negro Capítulo 2 Ele correu bastante por entre a floresta até que finalmente me colocasse no chão. Eu sabia que não um daqueles monstros pelo fato do cheiro dele ser totalmente diferente e mais agradável. Talvez uma pessoa normal se importasse mais com quem estava te carregando e para onde ia, porém, meus pensamentos estavam apenas em meus pais. Você está bem? Uma voz grossa, mas ao mesmo tempo doce calma soou atrás de mim. Virei-me rapidamente, tentei enxergá-lo, mas por conta da escuridão, não dava para ver quase nada. Só sua forma entre as árvores. Ele caminhou até a mim e se curvou apoiando a mão no peito esquerdo. A senhorita está bem? Ele repetiu e ergueu a cabeça para me olhar diretamente e eu congelei. Seus olhos eram tão azuis quanto o céu em um dia ensolarado sem nenhuma nuvem à vista e o seu olhar era gentil e acolhedor o que fez com que eu não conseguisse responder apenas, para encará-lo por mais alguns minutos. Estava hipnotizada. Só consegui sair do transe do seu olhar quando ele depositou suas grandes mãos em meu ombro. Princesa Laivine? Ele perguntou em um tom baixo. Respirei fundo, sentindo melhor o cheiro que emanava dele, era delicioso. Será que era ele dentro da floresta mais cedo? A sua silhueta era bem parecida. Balancei a cabeça, afastando os pensamentos daquele momento e voltei a atenção para do que ele havia acabado de me chamar. Princesa? Laivine? Esse cara era louco, ou o que? Pesquei algumas vezes e o olhei confusa. Do que me chamou? Eu acho melhor irmos, eles podem vir atrás da gente. Ele segurou o meu punho e tentou me puxar, mas fiz força para continuar no mesmo lugar. Você deve estar me confundindo, eu não sou princesa e meu nome não é Laivine. É Emily. Eu disse dando bastante ênfase em meu nome. E eu não vou para lugar nenhum com você. Eu tenho que voltar e ajudar os meus pais. Se voltar você não vai estar os ajudando em nada. Seu olhar era sério e sem nenhum tipo de emoção. Apesar da sua expressão nada convidativa, ele tinha algo familiar, algo que não fazia com que eu o temesse, mas sim me aproximasse mais dele, algo que aqueceu o meu coração e o fez doer. Ele se aproximou mais dessa vez e me encarou por alguns segundos. Eu sei quem você é, jamais me confundiria. Vamos. Mas eu não te conheço, deve estar me confundindo sim. Deve ter alguém muito parecida comigo e você está achando que eu sou ela. Laivine. Ele disse em um tom de voz mais grossa. Não temos tempo. Para onde você vai me levar? Eu hesitei um pouco antes de perguntar. Para Nisse e Y. Para o castelo. Ele disse tão sério que desta vez estava me dando vontade. De rir. Está brincando, né? Eu disse dando um passo para trás. Não, e eu não tenho tempo para isso. E eu não tenho tempo para sair com desconhecidos nessa escuridão, sem ter a mínima. Ideia da onde está querendo me levar. E realmente não tinha ideia, acho que esse lugar nem no mapa estava. Eu já disse, não tenho tempo para isso. Vamos logo? Disse sem paciência. Não. Eu vou voltar e salvar meus pais. Soltei-me dele e comecei a caminhar, mas só então me toquei que estava em uma parte da floresta que nunca havia estado antes e não sabia como voltar. Por favor, confie em mim. Não será bom para ninguém se voltar. Dessa vez sua voz sou mais calma. E meu coração começou a palpitar. Mas para onde? Por quê? Insisti. Posso explicar no caminho? Ele estendeu sua mão para mim e abriu um leve sorriso. Não sabia exatamente o porquê, mas eu sentia que podia confiar nele. Ele me passava uma segurança que além do meu pai nunca tinha sentido por ninguém antes e eu simplesmente não conseguia dizer não. Apenas resperei fundo apostando todas minhas cartas naquele sentimento, fechei meus olhos rezando para que meus pais ficassem bem e segurei sua mão fortemente. Tudo bem. Então vamos. Ele começou a me puxar quando me lembrei de que estava de roupão. Espera. Praticamente gritei. O que foi? Ele estava olhando para mim assustado. Acho que não deveria ter gritado. A sua cara de susto me fez ter vontade de rir, mas não deveria rir, apenas segurei minha risada e a engoli. Eu preciso vestir alguma coisa. Soltei minha mão da dele. Então ele começou a rir. Não entendi o motivo da risada, mas ele caminhou até uma árvore. Curiosa, eu caminhei atrás dele e vi que seu cavalo estava selado atrás desta. Ele abriu uma bolsa que estava no animal e retirou uma trouxa. Ele aproximou e estendeu a mesma. Disseram-me que talvez fosse precisar. Ele disse com um sorriso torto em seus lábios. Eu ergui a sobrancelha confusa e abri a mesma. Nesta continha um longo vestido vermelho e sapatilhas pretas. Obrigada, eu acho. Não queria perguntar quem havia dito ou qualquer coisa do tipo, já estava confusa demais para um dia. Eu fui até um lugar mais escondido e me vesti. Deixei meu roupão por ali mesmo, eu não precisaria mais dele. Quando retornei ao lado do rapaz, ele começou a me encarar de cima a baixo, como estivesse hipnotizado, da mesma maneira que fiquei pelo seu olhar. O que está olhando? Perguntei curiosa tentando segurar a risada. Estão vindo mais, vão nos achar logo. Precisamos ir agora. Ele sacudiu a cabeça e soltou o cavalo. Mas como eles poderiam nos achar tão rápido? O seu cheiro. Ele montou no cavalo e logo estendeu sua mão para que eu fizesse o mesmo. Quando nossas mãos se tocaram, um choque atravessou o meu corpo, coisa que não havia acontecido antes. Nós soltamos as mãos rapidamente e nos encaramos por um tempo. Aparentemente ele havia sentido também. Eu fechei minhas mãos algumas vezes sentindo a sensação que o choque havia deixado e tentando entender como aquilo tinha acontecido isso. Não tinha nada eletroestático para isso ou havia e ele tinha colocado agora. Sem dizer nada ele estendeu sua mão mais uma vez. Um pouco receosa ainda pensei se devia ou não. Está tudo bem. Ele afirmou e sorriu. E isso foi o suficiente para encarar mais uma vez e segurar sua mão e ele me puxar para cima do cavalo. Desta vez nada de choque, ainda bem. Obrigada. Disse limpando a garganta. Ele deu um sorriso e começou a se preparar para galopar. Só então que eu pude ver e pensar mais como ele era realmente, mais de perto. O seu físico. Ele era muito mais alto que eu, eu batia na altura de seus ombros pelo que pude notar antes de subirmos no cavalo e claramente isso me tornava pequena perto dele. Ele não era tão forte, mas também não tão fraco e magro. Seu corpo era perfeito. Aparentemente bem definido. Agora que estava atrás dele no cavalo pude notar seus longos cabelos lisos e totalmente brancos, um platinado perfeito. Pelo menos era o que eu conseguia enxergar atrás da escuridão, incrivelmente estava me acostumando e conseguia enxergar um pouco mais. Os seus cabelos estavam presos em uma espécie de rabo de cavalo dando um charme. Assim que terminei de analisá-lo pelas as costas, inclinei um pouco minha cabeça para admirar o seu rosto e a primeira coisa que consegui ver foi uma das suas orelhas, e ela era exatamente igual a minha. Aquilo havia me deixado mais curiosa para saber o que estava vendo, quem ele era e se ele parecia comigo, quem eu era. Eu estava me sentindo um pouco confortável ao seu lado, pois não ia precisar esconder minhas orelhas o tempo todo, coisa que eu tinha que fazer sempre que estava em público ou perto de quem não conhecia. Pronta? Sua voz quebrou meus pensamentos, me fazendo voltar à realidade. Claro! Pesquei algumas vezes, sorri acenando com a cabeça. Segure-se firme! Ele ordenou. Eu hesitei um pouco, mas logo passei meus braços em volta de sua cintura e ele deu início à nossa viagem até um lugar que não tinha ideia onde era. Posso ao menos saber seu nome? Perguntei após algum tempo de silêncio. Lústion! Respondeu frio desta vez. H.M., Lústion, poderia me dizer agora o que está acontecendo? E por que você e aqueles seres estavam me chamando de princesa? Eu não sou a melhor pessoa para lhe dizer. Seu pai explicará melhor tudo o que você precisa saber. Ué, ele não disse que iria me explicar no caminho e agora não é mais a pessoa certa para isso? Bom, meu pai ficou em casa com a minha mãe e aqueles monstros, sabia? Então eu deveria voltar. Disse olhando. Ele só poderia estar delirando. Me segurei para tocar em sua testa e me certificar que ele não estava com febre. Eles não são os seus pais verdadeiros. Ele me olhou rapidamente e continuou a cavalgar se certificando que não havia ninguém nos seguindo. Como assim não são? Que? Oi moço, como assim não são meus pais? Convivi com eles toda a minha vida e não são meus pais? Aquilo realmente havia mexido comigo, mesmo tendo minhas dúvidas mas não era como se eu quisesse que isso fosse realmente verdade. Não pode esperar chegarmos a um lugar mais seguro? Ele suspirou. Eu só quero saber o que está havendo. Para onde você está me levando? E se aqueles não são meus pais? Quem são e por que não estou com eles? E além do mais quero saber o porquê você tem tanta certeza que sou essa princesa ai que querem tanto. Luxion parou o cavalo por um tempo e se voltou para mim com um olhar de ternura. Vamos fazer um trato. Quando nós passarmos pela fronteira e pegarmos outro cavalo, eu lhe contarei o que sei, tudo bem? Franzi o senho e o encarei por um tempo. Afinal, eu não tinha nada a perder, ou esperava ou ficava sem entender nada. Bufei e o encarei séria. Se está é a única maneira, eu aceito. Ele voltou a sua atenção novamente para frente e voltou a guiar o cavalo. Obrigado.